No mês da mulher, o Tribunal de Contas dos Municípios promoveu um evento marcado pela delicadeza, informalidade e inteligência. As 245 mulheres que trabalham no tribunal ganharam presentes e algumas participaram de um vídeo falando sobre sonhos e projetos. O talk show As Mulheres Mudam o Mundo contou com as presenças da primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado, da vereadora por Goiânia, Priscila TJ, da procuradora-geral do Estado, Juliana Diniz e da conselheira do tribunal, Maria Tereza Garrido. A mediação foi do jornalista da assessoria de comunicação, Luiz Carlos Lopes. As convidadas abriram o coração e contaram histórias da vida pessoal e profissional. Eu intervisei, eu planejei, eu intervisei antes de concluir a faculdade. E os meus filhos também, doutora Juliana, eles fazem essa força para mim. Eu concluí três cursos superiores após ser mãe. Sonho para futuro? Realmente eu tenho um sonho para a Procuradoria Geral do Estado, com uma visão estritamente vinculada ao interesse público, ao interesse da maioria, realmente em busca de resultados no que é melhor para o nosso Estado. As convidadas também reforçaram a importância cada vez maior da mulher na sociedade. É cidadania, é o que nós precisamos acreditar e fazer. E com certeza eu acredito nessa mudança no Estado de Goiás com determinação e coragem. A mulher tem avançado. Isso é muito generalizado? Ainda não. Então a gente acredita que cada vez mais, também, cada vez mais que a mulher se conscientizar das suas capacidades e também das suas responsabilidades, dos seus deveres, aí sim ela vai adquirir mais espaços. O evento foi uma iniciativa do Núcleo de Assessoramento Especial da Presidência, que queria algo marcado pelo bom gosto e pela informalidade. Nós planejamos algo menos formal, algo em que elas se sentissem mais à vontade, para poder contar um pouco da trajetória de vida delas, até onde elas chegaram, que são cargos bastante importantes, mas que antes disso existe uma história, uma história de família, uma história de casamento, uma história das próprias mulheres. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.